Como cancelar uma corrida sem alterar a sua taxa de cancelamento? Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal do Serpentas. Se você não me conhece, eu sou o Luan, já trabalho com aplicativos já faz três anos. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vim mostrar pra vocês que existe uma maneira de você cancelar a corrida sem alterar a sua taxa de cancelamento. Bom, pra você que é motorista e tá me assistindo, sabe que nós temos duas taxas que nós temos que manter relativamente altas, né? A taxa de aceitação e a taxa de cancelamento. E muitas vezes não dá pra gente manter essas taxas altas, porque tem corridas que nós não consideramos vantagem, nós temos corridas que podem ser pra área de risco, enfim, nós temos a opção de escolha aí de pegar ou não a corrida. Só que fazendo isso, as nossas taxas elas tendem a baixar, né? E uma taxa baixa, ela te proporciona corridas ruins, ela te proporciona mais tempo lá na plataforma pra tocar corrida e ela pode inclusive te gerar uma suspensão aí, dependendo do aplicativo que você tá trabalhando. Mas, tem uma dica aqui que eu posso passar pra vocês que é o seguinte, quando você tiver com uma corrida em andamento e nesse meio tempo tocar uma outra corrida pra você, geralmente você aceita a corrida, né? Mas você não tem, por falta de atenção de tá dirigindo ali, você não tem tempo de mandar uma mensagem pro passageiro pra saber o destino e quantas pessoas são e também não sabe muitas vezes pra onde vai a corrida, né? Então, antes de você terminar a sua atual corrida, você pode mandar uma mensagem pro próximo passageiro perguntando qual o destino e quantas pessoas são e se você mesmo assim achar que não é uma corrida vantajosa ou é uma corrida pra área de risco, você não precisa cancelar a sua corrida. Você pode arrastar o menu pra cima e clicar no lapisinho que tem no canto superior direito do seu aplicativo e alterar o número da residência daquele passageiro. Porque alterando o número da residência, a Uber vai entender que tem uma nova corrida pra você e ela vai tirar aquela corrida pendente e jogar pra outro motorista. Então, dessa forma, você não precisa cancelar a sua próxima corrida e não vai mexer na sua taxa de cancelamento. Certo, pessoal? Essa foi mais uma dica rápida. Eu espero que você tenha entendido. Espero que você esteja gostando desses vídeos. E se você estiver gostando, já deixa seu like. Compartilha esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E se inscreve no canal, pessoal. E ative o sininho pra receber as novidades, beleza? Porque vai vir novidade por aí. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vamos junto. Tamo junto. E é nóis. Fui!